Cuidado que a bruxa, que a bruxa te pega! Pega daqui, pega de lá! Olha isso! Eu vim conhecer o lugar mais assustador de todo Roblox! A Vila das Bruxas! E aqui já está tudo completamente, olha ali! Cabeça de bruxa, gato dentro da abóbora! Mas eu vou pra casa principal! Quero muito ver como é lá dentro! Uou! Eu toquei a campainha e acabei descendo um escorrega gigante! E olha isso! Já tem abóboras mágicas! Uau! Parece que essas pessoas levam realmente a sério o Halloween! Olha aqui! Está tudo decorado e é muito bonito! Pra que eu preciso pegar essa... Ah, acho que é uma lanterna! Eu devo passar por algum corredor escuro e tinha um quadro de bruxa? Olha isso! Olha isso! Como que alguém conseguiu decorar a casa toda pro Halloween desse jeito! Tá muito perfeito! Eu ia adorar vir numa festa de Halloween assim! Mas os vizinhos não me convidaram! Então eu resolvi bater nessa aqui! Que eu achei que era a casa mais legal de toda a vila! E olha onde eu vim parar! E olha onde eu vim parar! Uau! O quê? Corte, corte de verdade! Será que a casa que eu entrei é de uma bruxa mesmo? É de Halloween mesmo? Não é só uma casa fantasiada pro dia das bruxas? Ai, eu já estou arrependido! Eu quero sair daqui! Ufa! Consegui abrir a porta! Uma abóbora assustada? Uou! Eu acho que eu vou ter que fazer o parkour lá pra cima pra conseguir sair pelo sótão da casa! Pelo andar de cima deve ter alguma janela onde eu possa escapar! Pra que serve esse botão? Deixa eu ver! Ah, nem era nada! Ah, sim! Apareceu uma... Uau! Uma plataforma mágica! Que incrível! Olha isso! Vou bater mais... Uau! Quando eu bato na porta eu consigo derrubá-la! E olha esse tapete! A bruxa tá aqui! Shhh! Eu vou passar devagar pra ficar despercebida e ela não poder virar atrás de mim! Eu não posso usar o tapete mágico e tenho uma teia de aranha trancando a porta! Já sei! Com essa espada eu devo conseguir derrubar aquela teia! Eba! Vamos... Oh, não! A bruxa está ali! Vou esperar ela sair! Não vou dar hit nela! A bruxa me pegou! Olha isso! Gente! Tchiii! Dentes amarelos e verruga gigante? É! Ela é a verdadeira bruxa do 71! Essa não! Eu esqueci a espada agora! Quando ela me deu hit a espada voltou para o lugar! E eu não posso pegá-la! Uau! Aqui! Aí! Beleza! Peguei essa espada! Isso mesmo! Agora a bruxa não pode me alcançar! Porque a minha perninha é muito mais veloz que a dela! De qualquer jeito eu vou dando hit para trás caso ela apareça! Eu vou tentar acertar ela para ela não poder me pegar! Um corredor mágico! Eu consigo andar sozinho! Olha isso! Parece que tem uma esteira! É um tapete mágico na casa da bruxa do Roblox! Mais uma abóbora! Já tenho quatro de dez! Será que eu vou conseguir todas? Uau! Isso! Olha isso! Tem sofá flutuante! Que incrível! Só que eu não consigo passar! Eu tenho que dar uma melhor apertar esse botão! Um sofá desceu! Olha que incrível! Eu vou apertar o outro para ver se o outro sofá desce! E aí eu consigo... Ouuu! Ele fez uma ponte para eu poder passar! Ai! Essa vila está cheia de magia! Olha isso! As caixas também desceram! Oh my God! E as outras caixas também! Agora eu posso passar e com velocidade antes que elas voltem para o lugar! Porque pode ver! Elas estão cheias de porção mágica! Uau! Que lugar é esse? Ventilação! Uau! Eu estou caindo! Essa não! Eeeeee! Ufa, men! Consegui! Agora eu tenho que ajudar a bruxa e regar uma plantinha dela! A água não está caindo na planta! A plantinha está lá embaixo! Vou descer, né? Vou ajudar! Aqui, ó! Vou regar a plantinha! Ah! A plantinha ficou gigante! Acho que eu vou poder usar ela para fazer o meu parkour! Ó! Ufa! Que legal! Achei até um player aqui comigo! Oi, amigo! Ele é um super jogador! Ó! Eu já vou tentar... Ah! Eu tentei dar água e ficar em cima da folha para ver se dava certo! Mas não deu, não! A bruxa passou! Oh! Aqui não deu, ó! Vou ficar... A folha passou, não é uma bruxa, né? Aqui, ó! Vou ter... Oh! Parece que eu fiz xixi para fora! Agora eu consegui subir na folha, mas eu fiquei na folhinha mais baixa, então eu vou ter que ir fazendo parkour, cuidado para não cair! Aê! Consegui passar! E olha aqui! Uma plantação de melancia! É melancia ou é cacto? Não sei, mas não vou tocar para não levar hit! Pode ser mais algum produto mágico, né? E eu não quero encostar, porque eu não quero me machucar! Vou aproveitar e sair daqui! Olha isso, my god! Que lugar é esse? Uou! O que é? Mais uma porta! Toc, toc! Oxi! Caiu na minha cabeça! Achei que eu ia acabar escorregando até na lava! O fome, hein? Que isso não aconteceu, hein? Ainda bem eu conseguir passar! Aí! Mais uma vez! Agora é só ir para aquele lado! Eu não vi o que abriu com o botão, mas eu apertei, né? Se tem o botão é porque tem que apertar! Agora fugindo pelas... Essa não é um caldeirão da bruxa e aqui é muito estreito! E a minha pata é gigante! Oh my god! Será que vai dar certo? Eu vou tentar! Vou dar o meu melhor para conseguir passar! Tem uma abóbora ali, eu preciso pegar! Aí! Cinco abóboras! Beleza! Eu já estou na metade! Ah, mas acho que eu deixei passar alguma abóbora porque eu devo estar perto de sair daqui! Eu já estou há muito tempo aprisionado nesse lugar! O que que tem aqui? Olha lá! É a parede de cara feia! Fica feia muito brava e dá, Hit! Eu tenho que passar correndo enquanto ela está feliz! A parede feliz não faz mal para ninguém! Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Não, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou porque a parede pode me esmagar! Aí! Beleza! Passou! Mais um! Aí! Agora eu vou na próxima e eu vou tentar ir duas! Será que dá tempo para eu ir duas? Vou correr em duas! Ó, a parede ainda está feliz! Deu tempo! Vou para a próxima! Não, 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 não! Ela já está ficando brava! Vou esperar aqui! Aí! Porque agora eu estou na última, né? Senão eu já ia perder! Agora eu tenho que fazer rápido antes que ela derrete em mim! Tchau, parede feliz! E hoje aqui eu estou dodozinho, mas não deixo de estar aqui junto com vocês! Então, gente, sempre deixa o like aí para você curtir todos os dias os vídeos novos do Super Bear! Aqui no canal Ani e Bebê! Olha isso! Uou! Eu estou conseguindo, gente! Mas primeiro eu subi tudo! Agora eu tenho que descer tudo? Essa não! Tem alguma coisa errada nesse castelo! Uau! Dois, é... Como é o nome daquilo? Cristais mágicos! Eles que trazem o poder para a bruxa! A bruxa do 71 aqui no Halloween do Roblox! Carvão? Para que ela precisa de carvão? Não sei não, mas deve ser para alguma das poções dela, né? Só pode ser alguma coisa estranha assim! Olha isso! Uou! 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 Eu estou conseguindo passar no menor espacinho possível! Só para conseguir fugir desse Halloween! E agora eu nem quero mais saber de Halloween! Só estou ansioso para a chegada do Natal! O Natal é tudo de boas! Não deixa a gente passar apuros! Eu super amei esse Natal! Quem também gosta de Natal, deixa o like aí para eu saber quantas pessoas gostam do Natal! E olha isso! Eu vou postar uma corrida na vassoura com a bruxa! Uau! Peguei mais uma abóbora! Olha isso! Eu acho que eu estou ganhando e a dona bruxa está lá para trás! Oxi! E ela que voa sempre na vassoura, ela tinha que ganhar, né? Porque eu é a minha primeira vez a bruxa estar lá atrás! Olha isso! Uau! Eu estou aqui pegando todos os Buster para conseguir ir mais rápido! Isso, garoto! Eu consegui e a bruxa está lá atrás! Ela está chegando, então eu vou passar! Cheguei do lado de fora e hippie viraram fantasminhas! Mas são fantasmas tão fofos! Como é que pode? Olha isso! Ai, eu gostei desses fantasminhas! Parece o Fantasminha Camarada! Ah não, passar pela plaquinha de hippie não! Tomara que não me derrete! Uau! Que isso! A bruxa deu um jeito e conseguiu passar na minha frente! E ela está aqui esperando a bruxa malvada! Agora eu preciso derrotá-la! Cuidado com a bruxa que a bruxa te pega! Pega daqui! Pega de lá! Cuidado com a bruxa que a bruxa te pega! Pega daqui! Pega de lá! Gente, como é que ela consegue dar hit em mim? Mesmo não tendo me olhando! Eu jogo um monte de hit nela e ainda assim eu não acerto! Que isso, my god! Acho que deve ser porque hoje eu estou gripadinho! E aí eu estou... Ah, a bruxa está pegando fogo! Uau! Ela pegou velocidade! Era o buster dela esse fogo! Que isso! Pelo menos quando ela se aproximou eu consegui dar um pouco de hit! Ah não! Agora toda vez que ela pega fogo ela anda rápido! Oh my god! Gente, essa não é a bruxa! Sai daqui, bruxa malvada! Eu vou te derrotar e vou acabar com esse Halloween de uma vez por todas! Vou ficar só com o Natal que é tão legal e divertido a gente e ganha presentes! E aí o Papai Noel é super bonzinho! Ele nunca quer dar hit na gente! Aí dando muito hit na bruxa! Isso! Isso! Uau! Parece que eu estou conseguindo! Eu estou acabando com ela! Está no final! Está no final! O arco da bruxa é agora, gente! Se prepara! Que a bruxa eu derrotei! E agora eu estou pronto para a diversão!